A gente tem falado bastante, gente, sobre o alto índice de infecções aí por doenças contagiosas. Mas é importante também ressaltar a prevenção. Você sabia que uma parte importante de prevenir essas doenças é a parte de lavar corretamente as mãos? Pois é, a gente acompanha agora na reportagem do Emerson William. Usamos as nossas mãos para praticamente tudo. Abrir portas, pegar um copo, apertar mãos de outras pessoas, se segurar no corrimão da escada. Esses são só alguns exemplos. Acontece que todo esse contato traz consequências, como a infecção por germes e bactérias. Esses micro-organismos podem transmitir doenças quando se alojam em nosso sistema. Neste momento em que vivemos um número elevado de contaminações por doenças respiratórias, por exemplo, é essencial a lavagem e higienização das mãos. Uma ação organizada pela equipe de enfermagem do Hospital Auxiliadora tem como objetivo a orientação do melhor método para se lavar as mãos. Quem passa pelos corredores é abordado, orientado e avaliado pela Caixa da Verdade. Quem tiver com as mãos manchadas não lavou a mão direito. Como no caso do João Antônio, que costuma ter esse hábito com frequência, mas não passou no teste. Eu fiz um lado correto, que é nas costas, e na frente esqueci de limpar, que era o correto, não deu certo. A gente trabalha numa área hospitalar, então a gente tem que ter os cuidados certinho para a nossa saúde. Acho que o mais importante é a saúde. Agora que o senhor viu que não passou no teste, o senhor agora vai melhorar? Como é que lava as mãos? Vai lavar de uma forma diferente? Sim, com certeza. Estive na instrução da professora ali, então agora vai estar tudo correto. Já a Mariana passou no teste das mãos limpas e salienta a importância dessa higienização no ambiente de trabalho. Sempre estou lavando, sempre estou passando álcool aqui, é o tempo todo, porque às vezes a gente fica, esquece de passar. Mas aqui a gente tem que estar passando o tempo todo, principalmente por conta do ambiente hospitalar, né? Você que trabalha no ambiente hospitalar, é imprescindível ter as mãos sempre limpas e higienizadas, né? Sim, sempre. Porque aqui a gente não vê o tanto de bactéria que tem, principalmente aqui nesse ambiente. Aí as nutrientes sempre falam, não esqueçam de passar logo, a gente sempre passa, sempre. Não tem dia, nem hora e nem lugar para se lavar ou higienizar as mãos. O recomendado é deixar elas limpas na medida do possível. Uma dica é levar com você um potinho de sabonete líquido e álcool em gel para onde for. Mas como eu sei quando posso higienizar? A enfermeira Gabriela Melo explica pra gente. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido, líquido mesmo normal, né? E aí, quando as mãos estiverem visivelmente sujas. Então, se eu olhei para minhas mãos, eu vi que elas estão com alguma sujeira aparentemente, eu higienizo com água e sabonete líquido. Se elas não estão visivelmente sujas, eu vou higienizar com o álcool, né? Que a gente tem aqui disponível. Que a gente fala o produto alcoólico é entre 60% e 80%, que ele é preconizado pela Anvisa. Lavar as mãos com sabão e depois complementar passando álcool em gel também auxilia? Olha, isso aí é até o mito de complementar. Muita gente acha que eu tenho que higienizar com água e sabonete e depois finalizar com álcool. Não, isso não existe. Tem estudos que ou você usa um ou você usa o outro, porque os dois ali, eles têm o mesmo objetivo. Eu só tenho que tomar o cuidado de saber quando eu vou usar a água e sabonete, quando as mãos estiverem visivelmente sujas. Se não, durante todo o dia, o plantão, o trabalho, eu posso utilizar o álcool. Sem problemas, só o álcool. O passo a passo é simples, rápido e muito fácil. Primeiro você pega o álcool em gel 70%, aplica ele na palma da sua mão, vem aqui, esfrega as duas palmas, isso é super importante. Entrelaça os dedos das duas mãos, sempre com as duas mãos, precisam ser lavadas. Depois você vem aqui, esfrega o dorso, assim, muito simples e muito fácil. Depois o dorso, vem para os polegares, que também precisam ser higienizados corretamente. Depois você vem com a ponta dos dedos, com as unhas, vem aqui nas duas mãos, para retirar a sujeira que fica acumulada aqui. Depois da ponta dos dedos, você vem aqui para o pulso, que também faz parte das mãos e precisam ser higienizadas. E pronto, em 20 segundos as minhas mãos estão completamente limpas e higienizadas. Agora a gente vai fazer o teste, aqui na caixa da verdade, que vai mostrar se as minhas mãos estão limpas ou não. Olha só, vou colocar a mão aqui e a luz vai indicar. Pronto, gente, as minhas mãos estão totalmente limpas, como a caixa da verdade está dizendo. Caso utilize água e sabonete, o processo é o mesmo, mas dura um pouco mais. Pois é necessário a secagem completa das mãos em algum tecido limpo para melhor eficácia. De acordo com estudos da Organização Mundial da Saúde, este simples hábito diário pode reduzir em 40% o risco de contrair doenças infecciosas. O infectologista Delcio do Nascimento explica que não tem limite diário para lavar as mãos e desmente o mito que o excesso de higienização contraria o pH da pele. Quando você está falando de mãos e de ambiente hospitalar, nós temos produtos próprios, tanto que não é qualquer produto, que já protegem a pele, já são específicos para isso. Então esses produtos, exceto algumas pessoas que têm alergia, que aí usam outros tipos, inclusive luvas para isso, não tem problema. Então assim, quando a gente fala de excesso de higienização das mãos em ambiente hospitalar, a gente gosta, é bom, tem que higienizar o máximo que puder. Com o produto certo não vai ter dano nenhum. E para incentivar ainda mais a lavagem correta das mãos, a equipe de enfermagem lançou uma música com coreografia para grudar na cabeça e não esquecer. E com os adornos ela é pior ainda, e com os adornos ela é pior ainda. É muito gostoso e vai melhor lavar as mãos, é muito invasiva, não brinca com a irmã. Olha a proteção quando ela tira o ar da mão, é quando eles tiram cachai e colhão, é quando eles tiram relógio da mão. Olha a proteção quando ela tira o ar da mão.